Para quem tem a Versys 300 sabe que ela tem assim uma característica de ser um motor Que esquenta relativamente bem e acaba acionando a ventoinha bastante vezes, bem frequente Claro que é um sistema projetado para isso, etc. Funciona tudo muito bem, sem problemas Mas como característica é um motor que esquenta relativamente bem Para quem está me acompanhando sabe que recentemente eu fui na Serra da Canastra E lá o motor superaqueceu duas vezes, ou seja, bateu no máximo no medidor de temperatura Acendeu a luz vermelha, o símbolo de líquido de arrefecimento E aí eu precisei desligar o motor Eu estava na Serra da Canastra andando normalmente E chegou um momento que estava muito travado e que eu precisei parar um pouco a moto E quando eu parei, ela superaqueceu e aí eu desliguei na hora Logo na hora ali eu já conferi se tinha água no motor e etc Eu vi que tinha, estava tudo bem E segui o trajeto Porque eu já estava ficando para trás do pessoal Em movimento, a temperatura ficou trabalhando dentro do normal Assim que eu precisei parar de novo, ela superaqueceu e eu desliguei o motor de novo E aí eu resolvi abaixar e olhar e procurar por alguma coisa que poderia estar de errado E eu percebi que a ventoinha não estava ligando, tá? Na hora que precisava chegar o momento de ligar, ela não acionava E aí com a moto parada, sem vento, batendo no radiador, ela superaquecia Vou mostrar para vocês exatamente o que aconteceu Então aqui ó, vocês estão vendo o radiador da Versys 300 E logo abaixo aqui ó, você vê a ventoinha Vou colocar o dedo aqui ó, tá vendo? Aqui é a ventoinha E aí, quando eu baixei aqui para ver o que tinha acontecido Adivinha, a roda dianteira ó, acabou jogando uma pedrinha Que subiu e ficou presa aqui ó, entre o radiador e a ventoinha E aí, a ventoinha não conseguia ligar Na hora que chegava o momento, o motor elétrico dela não tinha força para soltar a pedra E ela ficou travada aqui E aí é por isso que ela superaquecia quando parava Daí eu vim aqui, bati o dedo, tirei a pedra E esperei a temperatura subir com a moto parada de novo Para ver se a ventoinha ia acionar E aí, na hora que chegou a hora, a ventoinha acionou e conseguiu girar normalmente E aí, eu testei o sistema de novo Estava tudo funcionando Em duas velocidades, como é para ser Conseguia diminuir a temperatura mesmo com a moto parada Só com o acionamento da ventoinha Então fica aqui ó, um ponto de fragilidade do projeto Tá vendo que aqui é exposto Talvez se essa proteção de grade aqui ó Ela viesse um pouco mais para baixo E tampasse aqui ó Seria bem melhor Quem sabe a gente não desenvolve aí Alguma coisa sobre isso, né Então aqui Ficou um ponto exposto Que acabou grudando a pedrinha E aí eu tive esse problema Então assim, a moto não aconteceu nada, tá bem Não deu problema nenhum Eu não deixei ela superaquecer demais Assim que ela pediu para eu desligar Eu desliguei, né Não deixei ela ficar trabalhando assim Mas fica aí um ponto a ser observada Prestar atenção, tá Se você estiver aí andando na estrada de terra E observar que a temperatura está esquisita Tem aqui, dá uma olhada Se não ainda arranchou alguma coisa, tá O radiador dela ó Ele é bem alto Comparado à posição da roda ó Então Teoricamente não era para acontecer, né Tanto é que Praticamente não bate nada na parte Da frente dele Do que a roda manda Tanto é que nem suja De barro aqui Nem nada Então é um ponto positivo aqui Mas pelo fato dele ser aberto aqui embaixo Acabou trazendo esse ponto de fragilidade Tá vendo? E aí Ela fica exposta A se alguma coisa prender aqui Já era Então fiquem atentos aí Não é um defeito Propriamente dito Do sistema Que não aguentou alguma coisa Não vazou nada, né Mas só tive aí o azar A infelicidade De uma pedrinha se prender ali E causar tudo isso Então fiquem atentos Se você achou que essa informação Foi útil para você Dá um joinha positivo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo